Uou, 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 uou É assim ó Isso é a ratão de branco, então segure seu cocá Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar A gente ataca com flecha, se ataca com celular Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Mata ele, caralho, mata ele, caralho, mata ele, caralho Você é sempre o caralho Nem vou te matar Cê é muito novo, tem muito o que aprender Vou ter que fazer o meu freestyle Cê sabe meu tudo, mas agora Vamo proceder Sabe por quê? Faço freestyle Sem saber mano, cê já vai entender Cê falou que eu já vou te matar Mas a pedra que acabar com você Sabe por quê não vai acabar? Cê tá ligado meu mano, aqui não é o trick Você fala isso, mas cê tá ligado meu mano Aqui na batalha não tem moto tripla Sabe que eu falei isso? E na batalha meu mano, você é mais batido Cê falou que eu tenho muito o que aprender Mal chegou e já tá querendo morder o bip Sabe por quê? Faço meu freestyle que agora eu já passo sem engano Eu cheguei, eu já quero morder Você é menorzão, eu já tenho quatro anos Então cê calma, calma Sabe por quê? Eu faço na improvisada Você começou agora Tem duas folhinhas E até que tem minha caminhada Ei, cê contado com o dano errado Tá ligado mano, aqui é que eu vou te ficar Faço freestyle que é em seu improvisado Por isso meu mano aqui eu vou te falar Você falou que eu começo agora Tá ligado, corta sua cabeça na navalha Eu tô conhecendo, já tenho nove meses E até agora eu não te vi em nenhuma batalha Você já te mandou pra maca, sabe por quê? E agora você já vai pro SUS Você começou a fazer mó cota Mas eu nunca te vi lá no Santa Cruz Vim, sabe por quê? Faço freestyle que agora cê não se esquece Mas cê não pode pegar nenhum busão Nunca vi cê em comédia lá na Leste Para o que cê não vim na Leste Tá ligado, partencial, proceder Ali dá o sujo O paixão que é o ama Ninguém ama você Você tá se iludindo Tá ligado, faz a rima que não atura Você quer me zoar Ninguém ama você Porque eu não sou Cuida da previdão Barulho pra batalha Isso é batalha das... Invade na cena Tudo que vai e volta Menos a morena Segue, segue Segue na folhinha Tudo que vai e volta Menos a lorinha Uou, 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 uou Então pode pá Chego fazendo pistagem Por isso manda que cê não conte Cê quer me zoar Tudo que vai e volta é a lorinha Menos o talento dos outros Uou, uou, uou Tudo que pode e volta Tudo que pode te vá Tudo que pode matar E o sistema nessa aba de mano Não vai me parar Foda-se você Sabe que eu faço pistagem no sapatinho Como cê fala que não volta O meu talento Ele nunca saiu de mim Fiz Cê quer falar o quê? Boa, eu tenho que pode ver o pistagem Mano, que eu ganho Eu tenho 18, tenho 13 Graças a Deus do meu tamanho É, porque cê é pequenininho demais Mano, não dá pra entender Faça o pistagem que é improvisado Vou explicar aqui pra você Fica-se o que cê quer falar Foda-se a sua rima Sabe por que meu maninho Aqui cê é cóspia do lindo Calma, mano Vou ter que fazer o freestyle Que eu já vou te falar Ele ia atacar o que eu ia falar Calma, cê menor Cê não é man de nada Então cê vai na hora, calma Cê rima Eu já vou ter que te falar Eu tô indo leve com você Cê menor Não dá tempo de cê atacar Ah, vale que não dá tempo Pra atacar meu maninho Eu vou te falar Faça o freestyle que é inovador Por isso, mano, eu vou te cuidar Cê tá falando esses nomes Então mamano que eu vou rimar no improvisado É Iemanjado E hoje uma batalha não cê tá Iemanjado Iemanjado, cê sabe meu mano E aqui já continua Cê me trombou no beco Cê se fudeu que eu sou tranca-rua Fih, sabe por que? Faça o freestyle que agora a rima que tá brinca Todos bebendo da rua Cê se fudeu me chama e se abrita Barulho pra matar Essa é a gente aqui Agora é pra matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se prepara Que ele vai mandar que ser Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem Uou, 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 uou Pode pá, ah, ah, ah S, S, S Não é engraçado, cê pequeno Mas pode pá Por isso, mano, eu honro o meu manto Cê é debochadinho pra caralho Cê é o Johnny Vem sombrando Cê confunde, sem dilema Por isso, mano, eu vou te pintar Só me olhando com essa cara Ei, Pitbull, quer me dar? Sabe por quê? Faço freestyle Agora aqui no sapatinho Tá incomodando com o meu deboche Sai do freestyle, faz uma letra pra mim Fiz, sabe por quê? Faço meu freestyle Cê sabe que agora eu tenho o dom Cê falou que cê é pequenininho Chegar no meu nível Come muito mucilom Tá ligado, mano, quer que eu vou te zifar Faço freestyle que é inovador Por isso, mano, eu vou te falar Como diria o Kant Eu vou fazer uma letra pra você Como diria o Kant Eu vou fazer uma letra pra você Mas você é homem pra responder Sabe por quê? Faço meu freestyle Cê sabe que você não se esquece Ei, você tem 12 anos Como é que ainda você é moleque Sabe por quê? Faço meu freestyle Cê sabe que agora Cê arrumou treta Como diria o Kant Pega a Hades dele E escreve uma letra Tá ligado, mano, esse é o fim Faço freestyle e você Comete, essa é cópia falsa Do leozinho Sabe o que eu vou fazer? Tá ligado, mano Trava sua cabeça na mutila Você fala que eu sou moleque Eu represento no Uprojota Então me chame de moleque de vila Ele é moleque de vila Sabe por quê? Faço que eu já vou te dizer Como disse o Urguinho Cê perde a graça Quando você crescer Sabe por quê? Que eu faço meu freestyle Que agora é sem improvisação Cê acha que cê vai ganhar do pai? Cê é pequeno Compre a visualização Calma, menor Faço meu freestyle Cê sabe que eu já tô calmo Eu não tô gritando pra caralho Que nem eu te hoje disse É pra gente tá de palco Fim, sabe por quê? Vou ter que fazer Cê agora cê já ficou no quase Abaixa a bola que cê não é nada Você ficou na segunda fase Barulho pra batalha